Se ela sozinha já é um perigo Imagina com as amigas, separa que brilha Cuidado com as amigas Mas quando ela há uma saída Pega o telefone e liga pra umas cinco amigas É tudo combinado, ela esquenta Tudo preparado e isso aí vai dar problema A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL